Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Suzane e eu estou aqui pra dar início a mais um vídeo, hein? A gente tá indo pra outra cidade ali em Nova Veneza fazer umas comprinhas e eu vou tá mostrando pra vocês então vem com a gente e desde já, quem tá gostando aí do canal curte, comenta e compartilha pra tá me ajudando a divulgar, beleza? Bora lá! A gente vai escolher isso aqui também, ó pra fazer o meu cenário, gente de gravação Eu acho lindo Coisas Rose Gold Vamos ver pra lá Por enquanto a gente escolheu mais ou menos esse Bonitinho, né? Então, meus amores eu já tô aqui na casa da minha mãe vocês vão notar que o cenário é diferente ó que eu tô na cozinha dela e aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Então, gente Aqui, ó foi esse negocinho aqui que é um lixinho de pia um negocinho de pôr sabão líquido e o de pôr bucho e sabão de quadro achei lindo E olha o preço só oito reais Muito barato, hein, gente? Eu indico pra vocês a lojinha Nova Veneza chama Gabriela Variedades Eu comprei esse negocinho peraí que tá muito muita luz em cima não vai dar pra ver, eu acho Aí, deu Aqui, ó O chaveirinho é rosé gold e isso aqui ele é brilhoso um pompomzinho brilhoso que é pra poder tirar as fotos das unhas que eu faço das unhas em gel Gente, isso aqui foi só sete reais Esse potinho é um potinho é pra eu colocar os pincéis lixa palito, essas coisas e esse potinho lindo foi só três reais Eu comprei essa tabinha essa tábua também que é a tábua de carne que vocês devem ter visto lá e a minha tábua Aí, gente eu comprei essa tabinha também desculpa isso ficar repetida porque meu avô me chamou e eu esqueci de onde eu parei Essa tabuinha porque como vocês viram em alguns vlogs a minha já tava horrível já e aí eu comprei uma nova Tô muito feliz com as comprinhas, gente Isso aqui, gente eu não sei se vocês vão gostar mas eu comprei pra poder colocar em alguma parede lá em casa pra fazer um cenáriozinho Aí, olha que legal Ela é de pregar não vai dar pra mostrar agora mas ela é de pregar Eu achei muito lindinho assim, só pra fazer um cenáriozinho cenáriozinho que eu não tenho onde gravar bem bonitinho Amores, as comprinhas foi essa Meu marido foi ali embaixo comprar algumas coisas porque eu vou fazer um estrogonofe pra gente poder pra gente poder comer e... é isso Olha que eu vou fazer o estrogonofe Eu tenho que mostrar pra vocês Não reparem no meu cabelo que tá assim amarrado, tá Isso é uma gracinha porque eu preciso fazer uma progressiva nele Tá muito cacheado Da hora que eu solto eu não gosto Aí tá assim Não reparem Gente, por favor Pra vocês verem direito mas eu comprei esse brinquinho aqui de segundo furo também porque o meu tava... tava muito feio Ah, e a comprinha esse tanto de coisa deu R$36 Ficou muito em conta muito em conta mesmo Eu super indico aí a lojinha da Gabriela Variedades Aí gente vamos começar cortando a cebola Nós vamos cortar essa cebola Vou partir ela no meio E guardar a metade que é muito grande Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou colocar aqui também um pouquinho de alho batido que tem aqui na casa da minha mãe. Tchau. 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 E a gente está pretando aqui. Essa é a carne, mas ela tá congelada Então eu vou deixar ela aqui Até ela descongelando E aí quando tiver Tritinha eu volto com vocês Enquanto a carne tava descongelando Eu fritei a batatinha Eu tô fritando mais um pouco De batatinha aqui Por causa minha mãe e minha irmã chegue e queira Eu fiz o arroz branquinho A carne tá aqui dando uma terminada De cozer Vou colocar um pouco desse molho Molho de tomate Tradicional chavante E agora o creme de leite Agora eu vou mexer tudinho A gente ficou assim o resultado O resultado foi assim Estrogonofinho Uma delícia Oi povo Quero que eu vou fazer o meu almoço Vou mostrar tudinho pra vocês Entendeu? Aqui eu fiz o meu almoço Estou usando o macarrãozinho O arroz tá pronto Gritando É que a água a gente frita ele assim Ele tá esquentando pra ficar Freixo Aí gente Fica assim Depois do frio Essa bolinha é pra fazer o molho Gente Gente os potinhos que eu comprei Gracinha Lindinhos né Mas eu limpei aqui Faça essa manta Troquei a roupa de cama Organizei ali Troquei as toalhas Tirei roupa pra lavar Tudo limpinho Lavei aqui o chão Eu arrumei aqui gente Troquei Coloquei capa no sofá E arrumei ali o O lugarzinho Que eu falei pra vocês Que eu ia fazer um cenário Tirei a poeira das coisas Aqui também Limpei o chão Ali é uma nepelada Que a minha avó fez E deu pra gente trazer E eu tô deixando esfriar Pra ela pôr na geladeira Aí eu tirei a poeira de tudo Limpei Limpei o chão Lavei aqui Troquei o papel Agora eu vou colocar as chamas Que meu esposo lava pra mim Limpei a geladeira Lavei o chão Limpinho Troquei aqui o papel Lavei isso aqui Gente não sai Isso aqui foi É a tinta que descascou E ficou assim Olha Não tem o que eu fazer Aqui essa que eu menos uso Tá Aquela aqui que eu menos uso Tá Menos Agora o resto Que eu tô pra fazer né Não tem o que fazer Tudo limpinho Então pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo Curte Comenta Compartilha o vídeo Pra poder me ajudar A divulgar o canal Tô sem dicção Hoje Quase não sai E é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau